O que acontece com a letra C Nesse caso não é por acaso A letra C faz o som de S Doce, melancia e cereja Apesar do som de S São palavras escritas com C São palavras escritas com C Percebeu a armadilha? Todo cuidado é pouco Percebeu a armadilha? Todo cuidado é pouco Deu um nó na minha cabeça Não sei como escrever O nome do pé de coco Já que mexerica Deu um nó na minha cabeça Não sei como escrever O nome do pé de coco Já que mexerica Criança Se aprendeu direitinho Entra pra dançar um sanguinho É o som do batu de cataquim E se diga em Tapaulê Olhem do pé de coco Onde o pé? Você sabe que não segue petu pe a trama de mamãe Fique sabendo, a letra Q vem sempre acompanhada da vogal U, são companheiras inseparáveis. Nas palavras faqueiro, jaqueta e mosquito, o som do U não é pronunciado, porém ele é necessário para usarmos a letra Q. 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 A letra Q.